Oi pessoal, muito boa tarde! Seja bem-vindo ao Central Supermercados e ó, sem perder muito tempo, já vou adiantando para você. São mais de 350 ofertas essa semana aqui no Central para você aproveitar. Sim, já pode usar, pode vir até o supermercado sem máscara, mas pode também continuar cuidando da saúde. Usar máscara, fique à vontade. O importante é que aqui no Central tem muita oferta. E eu já estou aqui no setor de hortifruti, porque o hortifruti do Central, para variar, está como bombando, como sempre. Sim, temos muitas ofertas para você em todos os setores, então vamos lá. Para não perder tempo, a gente já começa mostrando o limão, R$ 1,45, esse é o preço do limão. Tem mexerica pocã por R$ 3,96. Você encontra manga palmer por R$ 3,97. Laranja pera, R$ 2,95. Você viu agora um pouquinho na sua tela, olha a mexerica cravo passando aí. Tem mamão também, tem manga, como eu estava dizendo, R$ 3,97. E o abacaxi? O abacaxi está a coisa mais linda, além de tudo. E está barato, hein? Está barato, R$ 5,88. Super oferta do Central para você. Tem também Pera Williams por R$ 7,95. Você encontra batata extra ou cebola importada por R$ 3,95. R$ 3,95. Tem chuchu por R$ 2,77. R$ 2,77. R$ 3,88 o pepino japonês. Tem a batata doce rosada por R$ 1,85. Você estava vendo aí até agora há pouco na sua tela. A cenoura está a menos de R$ 10,00, ó. Chora a concorrência, só no Central, viu? Falando nisso, você sabe que aqui você pode contar com oferta todo dia, né? E essas promoções que a gente está mostrando para você hoje são válidas até a próxima sexta-feira, quando a gente volta aqui para o Central. Vou mostrar uma coisa inacreditável, hein? Acho que está até limitada. O pessoal está aproveitando. Olha o Lisa. Óleo de soja Lisa R$ 8,87. É, você assustou com tudo, né? Mas é Lisa. R$ 8,87. Tem mais para você aqui, ó. R$ 8,87. Só para deixar bem claro, chegamos no corredor do leite. Todo mundo quer saber o preço de leite também. O Pantalate está R$ 4,19. O pessoal lá de Pardinho está deixando a gente na mão, hein? R$ 4,19 o Pantalate. Mas temos o Líder. Temos o leite Líder a R$ 3,95. Esse é o leite mais barato aqui do Central e o legal. Tem o desnatado, tem o semidesnatado e tem o integral. R$ 3,95. Eu já te convido a vir aqui, ó. Mostrar para você. Sabe o que é bom, pessoal? Aqui trabalha todo animado, todo empolgado. Você pode vir comprar que não vai faltar. R$ 2,39 é o preço do creme de leite. E temos o leite condensado a R$ 3,98. Você sabe que no Central o seu dinheiro rende muito mais. Aí você aproveita, aproveita, aproveita. E, viu? Fica uma maravilha. No Central o seu dinheiro rende, que é uma barbaridade. Você compra, por exemplo, açúcar refinado, Alto Alegre. R$ 3,49. Só R$ 3,49. Tem açúcar cristal Globo por R$ 15,98. O Boni, além de estar meio cego hoje, está com a coluna que é uma maravilha. Vamos falar de feijão? Tem feijão 2 kg para você por R$ 15,50. Tem 1 kg o Coatiguá por R$ 6,99 e 2 kg R$ 13,98. Viu só como tem? Feijão barato para você também. Vamos falar do arroz agora, né? Temos o arroz ubirama. Arroz ubirama só R$ 16,90. Tem o medianeira R$ 14,90. Aí tem o pateco por R$ 18,90. Depois a gente pula o safra-sul, que está mais de R$ 20,00. R$ 16,50 é o preço do AN. Depois nós temos para você o Emporio São João, R$ 19,90. Só R$ 19,90. Tal não está barato? E o açougue do central, como está? Barato também. Claro, muito barato, diga-se de passagem. Você encontra panceta suína R$ 16,99. Tem costela R$ 17,98. Por R$ 17,97, você leva o filé suíno. Um filé mignon suíno é uma delícia, hein? Tem também pernil suíno por R$ 10,98. Lombo suíno R$ 18,90. Viu só como tem coisa barata? É, aqui só no central. Falando rapidinho do setor de frios no central. Tem peito de peru por R$ 36,78 o quilo. Só R$ 36,78 o quilo. Tem também presunto por R$ 24,99 o quilo. Mortadela por R$ 18,97. Essa é a mortadela defumada Perdigão. Aí tem a mortadela da Perdigão. A Bologhela por R$ 13,65. Tem bacon na promoção. A margarina Qualy. E a margarina Qualy também está na promoção. R$ 7,99. Assim como o hambúrguer Perdigão também. A caixa de hambúrguer Perdigão. Lasanha da Perdigão está na promoção. Big Chicken está na promoção. Salsicha na promoção. Peixes na promoção. Aí também tem pacote de batata para você fritar. R$ 19,99. Só R$ 19,99. Aproveite os iogurtes também da linha Carolina. Estão todos na promoção, viu? De todos os tipos estão na promoção. Falando em promoção. Deixa eu falar. Você sabe que está valendo aquele nosso combinado. Hoje, duas pessoas. As duas pessoas que primeiro chegarem aqui ao Central Supermercado. Fizerem suas compras. Ao passar no caixa, falarão que assistiram na Central. Ganha presente da Central. Claro. Terça-feira é dia de dar presente para você. E também com ofertas. Que é amaciante. Tem Down. Olha o tamanho do Down é R$ 16,98. Só R$ 16,98 você tem que aproveitar R$ 16,98. Caso queira, também tem o Amacitel. R$ 5,98. R$ 5,98. Aproveite. Nem cheguei na cerveja ainda. Vou chegar na cerveja já, já. Mas antes eu preciso mostrar sabão em pó. Porque deu a louca aqui no povo. Está tudo em promoção. Tem Tixão IP por R$ 14,98. Depois a gente tem o Surf também por R$ 6,99. R$ 6,99. O 5 em 1. E o... Ah, não. É limão e bicarbonato. E também o cuidado do coco. Os outros que estão na promoção. Tem o Comfort também. Olha que bacana. Lava-roupas Comfort já. Por R$ 8,98. Tem mais. Temos o Brilhante. Tamanho Família 2,700 kg por R$ 25,90. Você que gosta de sabão em pó. Caso goste de sabão líquido, você encontra aqui também. E tem, inclusive, o Ariel por R$ 16,98. Vamos falar de mais ofertas para vocês enquanto isso? Tem molho de tomate elefante por R$ 4,98. Você encontra sachê de molho de tomate na promoção. Tem maionese lisa por R$ 4,98. Tem ketchup a partir de R$ 4,25. Tem azeite a partir de R$ 21,98. Tem azeitona, aquela que vem embaladinha já para você, a partir de R$ 5,49. Tem vinagre na promoção. Ah, e o café também está na promoção, viu? Rosquinhas, bolacha bono. Tudo para você aproveitar. Inclusive, o Red Bull que eu vou mostrar já já. R$ 6,99. Agora chegou a hora boa. Hora da cerveja. Pelo menos para vocês que gostam. Tem muita variedade. Tem muita promoção. Muito preço baixo para você. Eu começo mostrando a cerveja Petra. R$ 2,79. Deixa eu mostrar essa conte aqui por R$ 2,39. Não está um preço bom, né? Nenhum que a gente costuma te mostrar. Olha lá. PEC com 18. Preço do Central. R$ 1,89 apenas para você. Tem cerveja Belco por R$ 1,79. Tem Itaipava por R$ 2,09. Tem a Mistel Mini por R$ 1,97. Tem a Heineken Mini por R$ 2,99. Tem a cerveja Tiger por R$ 2,49. Tem a Isenba por R$ 3,69. Tem a Estrela Galícia por R$ 3,69. E acho que acabou. Imagina. A Spaten está R$ 3,59. A Brahma Duplo Malt está R$ 2,99. Apenas. A Antártica Sub-Zero só R$ 2,39. E a Antártica está mais barata ainda. R$ 2,29. Além disso, só que tem muita long neck. Onde você está vendo etiqueta vermelha é preço promocional. Inclusive em garrafas de 600 ml. Aproveite. Falei da Mistel R$ 2,49 para você. Dá uma olhada no PEC com 18. É, PEC com 18. Está compensando. No PEC com 18, a Mistel vai custar R$ 2,49. Estou até voltando aqui para ver ela avulsa. Se tem ela aqui. Deixa eu ver quanto é que está saindo a Mistel. A Mistel está saindo R$ 3,39. R$ 3,39. E aqui... Desculpa. R$ 3,59. E aqui no PEC R$ 2,49. R$ 2,59 a avulsa e R$ 2,49 no PEC. R$ 1,99, Brama Romarinho, Skol Romarinho, você encontra também aqui no Central. E ó, está valendo. Passou no caixa. Falou que assistiu na Central, ganhou. As duas primeiras pessoas, é claro, que fizerem isso. O pessoal aqui do Central registra para você. Enquanto a gente está registrando as ofertas em energético. Tem Red Bull a R$ 6,99, inclusive sabores. Tem os TNTs, nova embalagem e novos sabores também por R$ 4,98. Zero açúcar, tangerina, maçã verde, açaí com guaraná e o original. Todos por R$ 4,98. Está feito o nosso combinado? Veio para o Central, comprou mais que R$ 50,00. Passa no caixa e fala, eu vi lá na Central da Notícia. Vai ter presente para você. E ó, posso falar? Tem vergonha não? Pode falar que assistiu. Você vai gostar. Venha para o Central. Aqui tem economia todo dia. E aqui o seu dinheiro rende para você poder comprar muito mais. Pode vir, que está aberto de segunda a segunda para você aproveitar e economizar. Lembrando que você é de São Manuel e Botucatu. Tem ofertas aí na sua cidade e eu garanto. São as melhores. Os melhores preços vão estar no Central. O Central que tem já tudo para a sua Páscoa, viu? Tem tudo para a sua Páscoa. É verdade. Vem para o Central. Vem fazer seu dinheiro render.